Tente, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, estar no ar com você mais um programa Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para falar sobre temas bacanas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida muito gostoso receber todas as mensagens de vocês e eu quero mandar hoje um abraço especial para uma turma lá de Araruama que me falou pelo Messenger que não perde nenhum Cabeça Pra Cima vocês abençoam a minha vida quando vocês colocam mensagens desse tipo fiquei assim muito tocada com o carinho de vocês e eu vou aqui, até já conversei com o Paulo Leonel a gente vai querer aqui também no programa conversar com vocês e dar resposta das mensagens que vocês mandam pelo WhatsApp, tá bom? então manda tua mensagem, eu vou tentar falar no próprio Cabeça Pra Cima porque é muito bom estar pertinho de você saber que a gente está abençoando a sua vida saber que você tem aproveitado de forma significativa os temas que a gente fala aqui no programa porque a gente sempre diz isso, essa é a nossa missão abençoar vidas, levar o amor de Jesus até vocês em todos os temas que a gente fala aqui, né? porque é isso, o Evangelho é para a vida, é para o nosso dia a dia então todos os temas que a gente trata aqui eles têm essa conotação de abençoar vidas muitíssimo obrigada a todos que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima em toda a programação da Rede Boas Novas e, como não pode deixar de ser, o nosso agradecimento especial a você que de uma forma também especial viabiliza nós estarmos no ar 24 horas por dia é isso mesmo, você querido semeador de Boas Novas que ora pela Boas Novas, que semeia aqui com uma contribuição financeira não importa o valor, o seu movimento o seu movimento de semear no Reino de Deus coloca nas mãos do Senhor a semente e Ele trabalha essa semente tornando-a fértil, tornando-a abundante e fazendo com que nós estejamos aqui 24 horas por dia transmitindo Jesus que Deus abençoe a todos vocês que Deus abençoe a você, semeador querido nós também oramos pela sua vida e nós esperamos e desejamos e rogamos ao Senhor que Ele possa atender os desejos do coração de vocês e cobrir vocês de graça e misericórdia em todos os dias da tua vida, tá bom? Cabeça pra cima de hoje fechando Outubro Rosa quer falar com você sobre mais um tema que tem tudo a ver com a questão da mulher porque na verdade a gente sabe que os seios eles têm uma representação simbólica muito forte para todas as mulheres mexe com a autoestima de cada uma tem a ver com feminilidade com sexualidade e também com a maternidade a mastectomia que é a retirada da mama parcial ou total numa cirurgia que é indispensável no tratamento do câncer de mama muitas vezes afeta profundamente a mulher tanto social quanto psicologicamente é nesse contexto que uma outra cirurgia vem buscar equilibrar e trazer solução que é a reconstrução da mama e é sobre essa cirurgia que a gente vai conversar com você hoje aqui no Cabeça Pra Cima começamos com o nosso informativo os seios têm uma representação simbólica muito forte para a mulher pois eles têm relação direta com a feminilidade autoestima, sexualidade e maternidade fatores intimamente presentes no universo feminino a reconstrução é a cirurgia que irá restaurar a forma, aparência e tamanho da mama e está diretamente relacionada ao tipo de cirurgia de mastectomia que foi realizada embora em alguns casos não seja possível fazer a mastectomia e a reconstrução na mesma cirurgia hoje é usual que se façam simultaneamente muitos fatores interferem nessa decisão como a dimensão do câncer, tipo de tumor se será necessário quimioterapia ou radioterapia e condições clínicas da paciente no Brasil as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estágios avançados na população mundial a sobrevida média após 5 anos é de 61% relativamente raro antes dos 35 anos acima desta faixa etária a sua incidência cresce progressivamente por esse motivo a realização de exames após os 40 anos de idade é a principal forma de garantir um diagnóstico precoce é isso aí hoje a gente vai falar sobre reconstrução mamária mas óbvio que a gente não pode deixar de lembrar essa questão de quantas mulheres ainda morrem por conta do câncer de mama isso significa uma falha quer seja no nosso acompanhamento quer seja no sistema de saúde e é algo que a gente precisa efetivamente mudar hoje nós vamos falar sobre reconstrução mamária e aqui no estúdio para nos ajudar a entender todo esse processo eu recebo a Bruna Salvareza Bruna ela é Salvareza isso mesmo ela é cirurgiã plástica especializada em reconstrução de mama e também é professora de residência médica de cirurgia plástica no hospital dos servidores do estado do Rio de Janeiro muitíssimo obrigada por estar aqui obrigada Celeste é um prazer enorme estar aqui para falar desse tema que é tão importante que eu me apaixonei durante a minha formação durante a minha estada dentro da cirurgia plástica e que tem um simbolismo muito grande para nós mulheres verdade tudo bem Joyce tudo bem Lúcia isso é muito obrigada eu acho que é um tema fundamental e a gente vai buscar tirar muitas dúvidas hoje aqui com vocês tá bom? também conosco a Joyce Gil que é bióloga tem 34 anos e a Joyce ela fez cirurgia de reconstrução mamária há 5 semanas sim uau tá fresquinho isso muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente prazer prazer também ter você aqui e poder falar da sua história né? falar da sua história e a Bruna você já disse aqui é alguém importante nessa história muito com certeza fundamental na minha recuperação bacana bacana vamos já entender isso também e completa o nosso time a Lúcia Brigagão Lúcia é assistente social especializada em serviço social em oncologia brigadíssima também por estar aqui com a gente também é um prazer imenso estar com vocês espero que a gente possa ter realmente muita troca né? porque o tema realmente é muito rico verdade verdade via de regra a gente fala muito na questão do câncer de mama a gente fala na mastectomia que é feita né? a cirurgia é feita aí pra tratamento do câncer de mama mas de fato poucas vezes a gente fala sobre a reconstrução da mama né? e esse é um tema fundamental mas antes de entrar nele vocês que lidam com essas questões gente o que que tá faltando pra melhorar a conscientização até das mulheres mesmo com relação ao controle da mama pra poder identificar no tempo certo a questão do câncer de mama? eu acho que é importante a gente falar porque assim a reconstrução a possibilidade da reconstrução mamária eu acho que traz a mulher mais perto da gente mais rápido por que que eu digo isso? porque apesar da gente saber que o câncer de mama mata né? inicialmente quando a mulher se vê de fronte a um nódulo mamário alguma alteração na mama todo paciente que tem que pensa na perspectiva de ter câncer ela sofre um processo de negação do processo de não, isso não é nada não, eu vou esperar um pouquinho isso vai sumir pelo medo pelo medo da mutilação pelo medo de se ver sem autoestima sem a feminilidade o medo de se ver estigmatizada então a ideia dela poder reconstruir quanto mais rápido ela buscar o auxílio médico ela encontrar o tratamento ela vai então encontrar a reconstrução e a recomposição corporal dela eu acho que isso traz a paciente mais pra perto da gente acho que tá faltando isso quanto mais rápido a gente descobre o tumor mais rápido a gente cura e mais rápido a gente consegue reconstruir essa paciente essa ideia precisa ficar bem sedimentada bacana vamos dar bastante destaque a isso porque de fato é isso ao tempo em que se tem o problema da mutilação a possibilidade da mutilação agora a gente está dizendo não precisa ficar mutilada não precisa a gente pode recuperar isso eu vou pular você vou primeiro pra Lúcia sim o que você acha Lúcia dessa questão da concentração eu concordo muito com o que a Bruna expôs e eu penso que esse incentivo a prevenção eu acho que toda uma responsabilidade mesmo do Estado é incentivar isso promover esse acesso mais fácil não só a exames clínicos mas acesso a exames de mamografia porque isso demora e quando o paciente às vezes chega pra fazer o exame clínico chega com o diagnóstico já se passou muito tempo e isso às vezes favorece pra uma tomada de soluções mais rápidas entendeu? eu acho que incentivar a prevenção e dar facilidade ao acesso eu acho que é fundamental deixa eu só colocar uma outra coisa assim que eu acho que é importante na verdade é incentivar o diagnóstico precoce da doença que é através da mamografia e através do autoexame a prevenção do câncer de mama ela é muito fácil como é que você pode prevenir 5% dos cânceres de mama estão relacionados à genética minha mãe, minha tia tiveram 95% não estão relacionados à genética nenhuma a Joyce não tem ninguém na família dela com história familiar de câncer quais são os fatores que a gente pode de fato prevenir? são fatores ambientais evitar o tabagismo evitar o alcoolismo uma boa alimentação a prática de exercício físico a obesidade está associada ao aumento da taxa de câncer de mama entre outros cânceres o tabagismo está associado então assim são hábitos de vida saudáveis que fazem com que a gente previna a existência do câncer mas eventualmente algumas pacientes apesar de tudo isso vão ter tumor e aí o diagnóstico precoce ele é fundamental perfeito e aí Joyce e você o que você acha disso tudo dessa questão o que está faltando para as mulheres em que momento você como é que foi o teu processo de identificação? ele foi rápido? foi bem rápido foi sim, Celeste foi com autoexame eu tive um curto processo de negação que encontrei e falei não, daqui a pouco some não sumiu o marido cobrou está aí ainda o que a gente vai fazer? que bom deixa eu só te ver que bom que o marido cobrou e olha maridos façam isso cobrem porque tem tudo a ver você vai estar ajudando a sua esposa dando força a ela porque na verdade uma das coisas que bate numa hora dessa é o marido mesmo puxa vida como é que vai ficar como é que ele vai encarar não é? sim, sim fundamental ele tem sido um companheiro não me deixou em momento nenhum sentir esse medo que naturalmente a gente sente eu acho que esse recado é muito importante a família no geral é muito importante ter o apoio deles nesse momento que a gente se sente muito fragilizado mas tendo bons profissionais isso tem jeito como eu já conversei com a doutora Bruna ela que fez a minha reconstrução eu com muito medo ainda as lágrimas com o diagnóstico que tinha acabado de receber ela com esse sorrisão lindo ela mas vai ficar linda não se preocupa com isso e me passou muita confiança eu acho que as mulheres elas precisam saber que existe sim não é o fim não é o fim da nossa vida não é o fim da nossa autoestima devagarzinho a gente recupera ou então nem tão devagar porque cinco semanas vamos combinar que não é tão devagar assim eu sei e é certíssimo quando a gente está nessa posição é diferente cada dia parece um século cada dia parece um século daí a importância de profissionais de apoio daí a importância da família para ajudar esse tempo ficar mais leve e esse tempo passar de uma forma bacana você está linda você está linda já disse para você desde o início aqui e de cara quero repetir eu acho super bacana você estar aqui hoje com esse decote bonito podendo mostrar um seio bonito essas marcas são marcas de vida de vitórias de vida de vitória estou sobrevivendo e vou ficar bem é isso aí vai mesmo você tocou Celeste num ponto que eu acho assim muito importante que é o apoio não só fundamental da família mas esse trabalho de equipe oncologia de trabalho em equipe é muito difícil um trabalho isolado porque o apoio ao paciente ele precisa remédio do médico do oncologista do psicólogo do nutricionista então esse trabalho de equipe ele é fundamental fundamental e a família então quando você tem um relacionamento homem e mulher seja companheiro seja esposo seja namorado essa pessoa próxima é o que dá assim incentivo para tratar porque é um processo longo um processo bem longo então se eu tenho aquela pessoa do meu lado fica tudo mais fácil faz toda a diferença faz toda a diferença eu já preciso da nossa primeira paradinha já vou para o intervalo e a gente vai voltar aqui falando sobre o que esperar do câncer da reconstrução da mama o que esperar de uma reconstrução de mama e eu estou curiosa para saber o seguinte em que momento pode-se tomar essa decisão de poder reconstruir ou não porque eu acho que isso é bacana é todo mundo entender inclusive esse tempo da decisão para não ficar procrastinando jogando para frente e daqui a pouco perder a oportunidade de fazer isso está legal? intervalo a gente volta já já viu né hoje a gente está aqui falando com você sobre reconstrução da mama que vem após a mastectomia aquela cirurgia que a mulher faz quando tem câncer de mama e que ela é necessária para poder curar o câncer de mama porque a gente já sabe que tem cura câncer de mama tem cura câncer é uma palavra que ainda apavora mas tem cura desde que a gente cuide certinho preventivamente siga aqui os conselhos da doutora e que a gente cuide mesmo disso mas se aconteceu também tem alternativa em que contexto é o que esperar da reconstrução da mama então acho que é importante a mulher acho que no no imaginário da mulher ela fala assim como reconstruir uma mama do nada né vamos tirar a minha mama e como é que isso vai ser feito acho que isso é uma grande dúvida o que a gente reconstrói é algo semelhante com uma mama em tamanho em formato mas não em funcionalidade a gente não consegue que essa nova mama por exemplo produza leite novamente ou tenha uma sensibilidade como o anterior mas o formato e o tamanho são bem semelhantes da mama anterior então socialmente sexualmente como mulher ela consegue restabelecer de maneira integral se restabelecer de maneira integral e a reconstrução mamária ela pode ser realizada em dois momentos da vida da mulher ou na própria cirurgia da mastectomia ela vai realizar a mastectomia e no mesmo momento a gente já vai dar início ao processo de reconstrução mamária ou secundariamente ela vai tratar todo o câncer vai fazer a mastectomia quimioterapia radioterapia ou o que for necessário para curá-la e depois quando ela se reestabelecer não só fisicamente mas principalmente psicologicamente ela pode voltar a procurar a cirurgia plástica para então começar o processo de reconstrução mamária por que que eu falo em processo porque em geral a reconstrução mamária ela comporta mais de um tempo cirúrgico no primeiro tempo cirúrgico o nosso foco é fazer uma mama onde foi retirado então reconstruir uma mama com tamanho e formato onde a mama deixou de existir o segundo tempo tem como foco deixar o outro a outra mama que restou semelhante àquela que a gente fez eventualmente a gente precisa colocar uma prótese na outra mama vai depender muito da técnica utilizada para a primeira cirurgia e aí o terceiro tempo é o tempo em que a gente faz um novo mamilo então em geral é um processo de reconstrução que comporta em torno de três cirurgias existem variações mas essa é a média perfeito o momento da decisão de fazer a reconstrução da mama por exemplo essa decisão mesmo de fazer reconstrução ele tem que vir já durante o tratamento ou a identificação do câncer como é que é isso? eu penso assim o diagnóstico precoce é fundamental agora essa cirurgia feita na Joyce simultânea teve todo um processo de avaliação e foi possível fazer a mastectomia com a reconstrução quando não são as reconstruções tardias primeiro passa por todo um processo de tratamento e eu acho mais doloroso porque passa pela quimioterapia e a ansiedade dessa mulher reconstruir essa mama na grande maioria das vezes é muito grande porque eu tive vários atendimentos que disseram assim eu já queria sair do centro cirúrgico já com a minha mama então isso é uma fala muito constante então eu penso assim o fundamental é o diagnóstico é começar esse tratamento o mais rápido possível para poder ter acesso e ter a possibilidade eu acho como é que você conduziu ou enfrentou essa decisão de fazer a reconstrução da mama quais foram os principais medos por exemplo que você teve se é que teve que eu acho que teve eu acho que eu tive mais medo Celeste na verdade era de ficar sem a mama quando me foi apresentada a possibilidade da reconstrução imediata por eu ter procurado o médico logo no início não ter adiado essa situação a reconstrução não me trouxe medo nenhum pelo contrário me trouxe muita tranquilidade sim eu estava assustada demais antes não só com a cirurgia o tratamento todo como ainda vai vir a quimioterapia mas a possibilidade de já sair do centro cirúrgico com uma mama nova e é assim que elas falam mesmo com a mama nova sim isso traz uma leveza eu fui muito muito segura para o centro cirúrgico com muita confiança nos profissionais eu fui muito bem orientada tudo foi bem esclarecido e acho que não precisa ter medo porque temos profissionais ótimos assim como eu tive eu fui atendida em um hospital público não foi nada por particular então não há porque eu não tenho condições financeiras que não vai ser um bom atendimento não tudo muito muito bacana quer dizer isso é essa é uma decisão até mais recente do governo uma coisa mais recente dessa cirurgia ser oferecida pelo pelo serviço público de saúde é uma benção é uma decisão fantástica de fato portanto todas as mulheres tem acesso a cirurgia é um direito isso é importante dizer assim a reconstrução mamária era um direito da mulher a reconstrução imediata da mama uma mulher ter um cirurgião plástico na cirurgia da mastectomia dela para fazer a reconstrução mamária é um direito só que é importante a gente entender que a reconstrução imediata a mulher ela não basta querer ela tem que poder realizar a reconstrução imediata minha próxima pergunta é essa o que que muda como é que é essa quem define e por que se define que ela pode ser feita de imediato ou ela não pode ser feita de imediato primeiro sim a mulher tem que querer a reconstrução imediata algumas mulheres quando recebem um diagnóstico de câncer elas ficam tão psicologicamente afetadas que preferem não eu quero tratar a doença e depois eu penso nisso uma coisa de cada vez eu não tenho condição de lidar com tudo isso porque são duas situações difíceis e diferentes que ela precisa processar e lidar com isso nem sempre toda mulher ela tem condição de lidar com tudo isso e aí vem muito o que a Lúcia estava falando que é o acompanhamento multidisciplinar é o acompanhamento psicológico familiar o apoio que ela tem dos amigos da família fé tudo isso vem para a mulher conseguir lidar com todos esses processos no mesmo momento nem toda mulher tem essa condição a mulher que tem desejo de fazer reconstrução imediata aí a gente vai começar a ver se ela pode de fato fazer reconstrução imediata porque pode tem algumas situações clínicas por exemplo uma mulher que fuma muito é uma candidata talvez ruim para duas cirurgias no mesmo momento a gente precisa entender que a mastectomia é uma cirurgia e a reconstrução imediata é outra cirurgia então a paciente ela vai passar por um processo cirúrgico muito mais longo muito mais demorado e que vai exigir muito mais dela na recuperação pós-operatória a obesidade é um outro problema que a gente enfrenta para poder fazer reconstrução no mesmo processo ela é um um fator complicador da cirurgia uma outra situação um tumor muito avançado que vai exigir no pós-operatório radioterapia a radioterapia é uma espécie de queimadura que a gente faz para matar as células cancerígenas que porventura tenham ficado mas quando eu queimo a mama para tentar matar essas células eu também atrapalho o resultado estético que porventura tenha sido alcançado eu queimo aquela pele e aquilo que a gente tenha feito para alcançar o resultado estético ele vai se perder então o estágio tumoral avançado é uma outra coisa que também me impede de reconstruir por isso eu digo a mulher precisa procurar o quanto antes notou qualquer lesão busca porque isso facilita muito o tratamento outras situações a mulher por exemplo tem um diabetes descontrolado porque o câncer ele não escolhe o melhor momento da mulher para encontrá-la então uma outra doença clínica descontrolada que está requerendo algum tipo de cuidado nesses casos a gente vai optar por fazer a mastectomia que é uma cirurgia menor tratar a doença clínica ou a situação impeditiva e depois reconstruir a mulher tanto a radioterapia quanto a quimioterapia elas trazem esse mesmo tipo de preocupação de afetar a pele são coisas bem diferentes bem diferentes a radioterapia ela tem essa questão de queimar a quimioterapia não a Joyce provavelmente ainda vai passar pela quimioterapia mas a quimioterapia não é uma coisa que me impede de reconstruir hoje a quimioterapia cada vez mais é mais frequente hoje ela traz muito menos efeitos colaterais que eu já trouxe há algum tempo e a radioterapia por exemplo uma cirurgia conservadora como seria até uma da Joyce para depois uma possível reconstrução a radioterapia aí sim atrapalharia por conta da irradiação mesmo na mama então se pode fazer se tem como fazer imediata se a mulher aceita isso porque o que você falou é fato eu quero cuidar do câncer eu quero tirar esse câncer cirurgia e eu tive várias pacientes que disseram assim não quero fazer mais nada tá bom como está meu marido gosta de mim assim mesmo eu não quero mais saber de ser um cirúrgico de cirurgia na minha vida também a gente depara com situações assim né o fato de aceitar essa perda da mama e achar que tá bom não quer mais saber nenhuma outra cirurgia porque existe toda uma aceitação dela da família do esposo então isso aí lidar com ser um homem assim é uma caixinha de surpresas né porque numa mesma situação chamada câncer de mama diante das mesmas possibilidades você vê pessoas com vários tipos de opções né por isso que a gente diz né é uma cirurgia a mastectomia que ela pode interferir na vida social ou psicológica porque depende da pessoa mesmo né muitas vezes a pessoa a mulher vai preferir isso ela disse não eu quero ficar tudo certo né já enfrentei essa parte do problema isso eu tive muito mas a gente não pode negar que é a importância do seio para a mulher né o quanto isso e eu acho até que quanto mais jovem a mulher talvez isso tenha né uma importância maior de fazer mas as mulheres estão colocando silicone a torta e direito desde 90 até não sei que idade né exatamente por conta dessa questão então é é algo que é eu acho que é muito importante ter a opção ter a opção né assim eu vejo as mulheres num momento imediato por conta do trauma do diagnóstico do câncer elas tem essa conduta mas é engraçado que depois que passa o trauma a certeza da cura ela se estabiliza emocionalmente e tem pacientes que fazem 5 6 anos depois bacana aí ela trabalhou aquilo dentro dela e volta agora eu quero me reconstruir é difícil a mulher não querer nunca mais mas algumas elas o trauma do diagnóstico do câncer trava ela nesse nesse contexto eu acho que cada um tem o seu tempo né exatamente de trabalhar esse luto essa perda eu digo assim vai lá naquele fundinho do poço depois né então trabalhar esse luto porque na realidade é uma perda dá esse tempo eu acho fundamental fundamental é isso mesmo e é isso nós somos indivíduos todos nós né cada um é cada um não tem jeito e deve ter esse tempo né cada um deve ter o seu tempo de processar o seu tempo e as pessoas assim os familiares respeitar isso no paciente fundamental nós estávamos até conversando né não chora não que já passou isso não é nada o choro é importante essa manifestação de emoções é importante e tem a tendência do familiar é assim você está bem agora já acabou entendeu e é muito comum isso né e a gente tem que entender que a pessoa precisa ter aquele tempo de ficar mais silenciosa de se conter mais eu acho que isso também esse respeito é fundamental e quando a gente não tem respeito por isso quando a pessoa não passa por isso vivenciando tratando com profundidade consigo mesmo pode ter problema lá na frente não é pode ter problema portanto fundamental respeitar o tempo de cada um verdade verdade olha eu já preciso ir para mais um intervalo vou dar minha paradinha aqui e queria voltar para a gente entender um pouquinho como é que acontece essa reconstrução tá bom como é que acontece a pele que é utilizada é a pele da própria mulher sempre tem essa possibilidade do uso dessa pele como é que é isso vamos falar um pouquinho dessa história tá quero que a Joyce também conte para a gente um pouco disso vamos lá intervalo hoje aqui trazendo informações aqui especialistas e também a Joyce que fez reconstrução de mama para conversar com a gente sobre esse tema é meio que trazendo esperança trazendo aí o fortalecimento dizendo ninguém precisa ficar apavorado ninguém precisa ficar apavorado como você tem falado aí tem um processo um tempo nessa história toda mas é algo que melhor ter a possibilidade né sim eu escolhi não precisar passar por esse trauma se havia a possibilidade como foi apresentada ali da reconstrução imediata eu acho que naquele momento minha cabeça já estava com tanta coisa que eu sabia que teria que passar a cirurgia já seria inevitável possivelmente a quimioterapia é inevitável é por que que eu iria escolher ficar mais esse tempo sofrendo a perda da mama se ela poderia ser colocada ali então a minha escolha foi eu não preciso lidar com isso bacana esse problema eu não preciso deixou me preocupar com as outras coisas a gente tem tanta coisa já pra cuidar verdade não é então isso não chegou a ser um problema pra mim preferiu já sair do outro lado sim como entrou menos um problema é bonitinha recomposta sem problema nenhum a reconstrução da mama ela é também feita com silicone ela pode ser feita com silicone também como é que é que funciona isso então pode vamos lá é o seguinte existem vários a reconstrução mamária ela vai ser guiada pelo tipo de mastectomia que vai ser feita quem vai me dizer qual a reconstrução que eu vou fazer vai ser o tipo de mastectomia que vai ser necessária para curar o câncer é importante entender que quando eu entro pra uma reconstrução mamária pra uma mastectomia com reconstrução mamária o foco é a cura da paciente e o que for necessário ser feito para essa cura ser atingida depois eu vou lidar com o problema que tiver se apresentado no momento então o melhor dos mundos quando o diagnóstico é bem precoce o tumor é bem pequeno a gente consegue tirar toda a mama mas deixar toda a pele da paciente nesse caso eu consigo colocar uma prótese de silicone como outra qualquer que é colocada em pacientes sem câncer de mama a única diferença da colocação dessa prótese é que essa prótese precisa ser colocada abaixo do músculo por quê? como se trata de uma cirurgia oncológica a finura que a gente deixa na pele é muito grande e só a pele não daria uma cobertura adequada a essa prótese essa é a única diferença numa segunda situação que foi a situação da Joyce foi necessário tirar um pouco de pele já a gente tirou toda a mama e tirou um pouco de pele quando a gente vê essa situação a gente tem duas opções uma é colocar um expansor temporário e outra um expansor definitivo o que é um expansor? um expansor é como se fosse uma câmara dentro dessa câmara tem um um recipiente onde a gente vai encher com solução sorofisiológico a gente coloca uma válvula nessa paciente e aí a gente vai preenchendo e expandindo a pele como foi necessário retirar um pouco de pele a pele ficou curta não dá pra colocar já uma prótese cheia então eu coloco uma prótese vazia e vou enchendo ela com sorofisiológico o expansor temporário ele é só a câmara depois eu vou ter que tirar ele e colocar a prótese depois que a pele estiver expandida o expansor definitivo que é o que a Joyce tem ele já é uma prótese por fora ele já tem uma camada de gel de silicone por fora como o da prótese comum só que o interior dele está vazio e eu vou enchendo ele aos poucos no pós-operatório até alcançar o tamanho que a Joyce quiser e aí essa é a segunda opção que a gente tem a terceira opção ela é a opção em que eu tive que tirar não só a mama como muita pele e aí eu preciso buscar pele em outro lugar para fechar aquela região a pele por si só que está ali na região ela não é suficiente aí a gente tem mais duas opções ou a gente vai buscar a pele das costas da paciente e nesse caso a gente pega pele e músculo o músculo é o grande dorsal ou a gente vai buscar a pele da barriga da paciente paciente que tem um excesso de pele no abdômen a gente vai pegar a pele e vai pegar o músculo que é o reto abdominal e aí a gente com essa musculatura e essa pele dessas duas regiões consegue reconstruir a mama e colocar a pele que estava faltando para poder fechar ali a lesão então essas são as três principais opções que a gente tem quando está lidando com o processo de reconstrução é importante colocar para a paciente essas opções porque eventualmente nos exames pré-operatórios eu acho que ela vai ter uma lesão pequena e que eu vou precisar só colocar uma prótese mas durante a cirurgia eu me deparo com uma lesão maior do que o esperado e aí eu acabo tendo que trocar a minha opção naquele momento então a paciente para a reconstrução de mama ela precisa ser preparada para todos os todas as nuances do processo e aí a confiança nos profissionais que estão com essa paciente fundamental 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 a paciente tem que estar muito conscientizada e muito esclarecida sobre tudo isso eu acho que jamais uma paciente pode entrar no centro cirúrgico sem saber como vai ser esse processo como ela falou às vezes você entra para uma cirurgia com várias possibilidades e o paciente tem que ser informado sobre isso existe alguma idade limite por exemplo para o paciente para poder fazer a reconstrução de mama ou em qualquer idade ela pode ser feita não na verdade limitante não é idade é condição clínica do paciente se eu tenho um paciente que tem condições clínicas de ser submetida ao tamanho da cirurgia e deseja a reconstrução ela pode ser submetida ela precisa estar equilibrada de outras doenças acaba que quando o paciente é mais idoso ele tem outras doenças que talvez limitem ou atrapalhem a reconstrução mas se isso não acontecer não existe nenhum limitante uma pessoa que de repente ela faz pode às vezes até ser uma pessoa de mais idade ou não se ela faz uma reconstrução de mama aliás ela retira a mama a primeira pergunta é essa se ela retira a mama e ela não quer fazer a reconstrução ela pode pedir para retirar a outra mama também isso é feito tem algum problema isso é muito comum de acontecer é que a mulher na verdade não que ela não queira reconstruir mas quando ela recebe o diagnóstico de câncer de mama em uma mama obviamente existe o pânico de ter câncer de mama na outra mama meu Deus será que agora vou ficar o resto da vida com esse com esse pânico então tira logo as duas reconstrói logo as duas né e já me livra desse problema isso é muito comum mas a gente não faz dessa maneira primeiro que é importante entender que a cirurgia com bases oncológicas ela não é como uma cirurgia estética ela oferece riscos a pacientes e a gente não vai fazer uma cirurgia dessa sem que haja necessidade e aí quando a gente fala de necessidade o que a gente está falando existem alguns tipos tumorais específicos que são mais comuns bilaterais né ou existem pacientes que tem mutações genéticas que aumentam o risco em torno de 80 90% de ter câncer na mama contralateral existem pacientes que por uma história familiar muito positiva e por possuir esse tipo de gene alterado tem uma chance tão alta de ter câncer de mama que a gente indica a mastectomia chamada profilática antes mesmo do câncer se desenvolver porque existe o risco de ao longo da vida dela 80 90% das pacientes desenvolvem câncer de mama uma taxa muito alta e aí vale a pena o risco de submetê-la a uma cirurgia profilática esse foi o caso da Angelina Jolie ela tinha uma mutação genética familiar que aumentava muito o risco de ao longo da vida ela ter câncer de mama era um risco quase que 100% dela em algum momento desenvolver daí nesses casos faz sentido submetê-la a um risco de uma cirurgia que obviamente toda cirurgia tem risco claro para a retirada das duas mamas e reconstrução nesses casos em que haja uma identificação dessa gravidade digamos assim isso também é coberto pelo SUS? sim também é coberto a gente tem casos lá nos servidores que a gente fez essa cirurgia a gente chama de mastectomia profilática ou seja eu tiro as duas mamas sem que a paciente ainda tenha desenvolvido câncer mas é como se ela tivesse uma marquinha genética de uma célula alterada que está só esperando o momento de se de se de se manifestar e assim a gente vê que quando a gente encontra um tumor de um centímetro em geral a primeira célula mudou a primeira célula cancerígena surgiu oito anos atrás quando a gente tem um tumorzinho de um centímetro então eventualmente a gente acha que está fazendo uma mastectomia profilática nessas pacientes e quando manda para o estopatológico a gente se depara com um tumor microscópico que estava ali já porque o risco delas efetivamente é muito grande o papel do oncologista nessa história toda eu acho que a oncologia e assim esses estudos genéticos aconselhamento genético que entra um oncologista entra gereticistas psicólogos porque a cultura da brasileira ainda não tem assim vou tirar outra mas a coisa da cultura ainda é muito forte agora eu continuo assim com um pensamento muito determinado que prevenção é como um centímetro oito anos oito anos então assim muitos estudos já mostram que o autoexame já não é sócio porque quando você apalpa o nódulo no autoexame ele já está ali há muitos anos eu já entendi isso quando a gente apalpa o que sente oito anos pelo menos então assim por isso que a importância dos exames radiológicos mamografia e hoje em dia cada vez essa coisa está acontecendo mais cedo porque é preciso quanto mais cedo detectar para evitar essa série de problemas e esses aconselhamentos genéricos acabam que são exames muito caros são acompanhamentos muito caros que não conheço pelo menos eu não conheço nenhum que esteja disponibilizado pelo SUS no INCA nós tínhamos esse aconselhamento genético eu não sei como é que os servidores trabalham mas assim é um avanço porque você poupa essa pessoa de mais tarde deparar com outro câncer qual a importância em que momento pode ou deve entrar a questão por exemplo do acompanhamento psicológico você tem acompanhamento psicológico tenho sim na verdade eu faço acompanhamento psicológico já há bastante tempo há muitos anos quando surgiu a doença a psicóloga que me acompanhava ela que procurou se informar mais sobre o assunto para continuar me dando suporte porque como nós já tínhamos o vínculo de bastante tempo seria importante que eu continuasse com o mesmo profissional e essa boa vontade que ela teve de continuar enquanto eu estava no hospital mesmo ela me mandando mensagens por telefone querendo saber das minhas condições é fundamental é muito bom você poder partilhar todos os medos porque por mais que a casca seja de quem está forte nós temos os nossos medos as nossas inseguranças e é muito bom a gente poder partilhar isso sem ser julgado e o espaço do acompanhamento psicológico é muito bom como eu já disse até sendo repetitiva os profissionais a doutora Bruna o mastologista que fez a minha mastectomia o doutor Bruno e a psicóloga que me acompanha esse conjunto me fez ir para o centro cirúrgico eu fui muito calma eu não tive medo da cirurgia em momento nenhum eu tinha certeza que eu teria um resultado positivo eu sabia que se tiver que morrer agora vou morrer vou tropeçar não vai ser isso que vai me matar agora que maravilha que maravilha e esse estado psicológico da paciente é fundamental 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 olha só já precisa do nosso último intervalo eu volto mas eu ainda queria saber por exemplo se a cirurgia deixa cicatriz se ela pode ficar tão invisível quanto as cirurgias que quando as pessoas que acompanham mama, silicone essa questão toda algumas perguntinhas ainda vamos ver quantas eu consigo fazer para vocês logo depois do intervalo e lógico as mensagens finais de vocês para todo o pessoal que está nos ouvindo tá bom? Intervalo muito bom o tema não é não? eu estou aqui aproveitando o máximo acho que informações preciosas e que tenho certeza que para você que está aí nos acompanhando também não é só para você mulher não para você homem também que está aí nos acompanhando porque você já viu que é fundamental nesse processo ao ajudar sua esposa sua namorada sua mãe sua filha a enfrentar o problema a buscar o médico a buscar o especialista e mais do que isso ser parceiro ser parceiro ser ajudador fundamental precioso olha só a gente está com pouquíssimo tempo para terminar o programa a cirurgia as marcas dessa cirurgia elas são explícitas elas podem ser minimizadas esse cirurgião plástico vai como é que fica? a questão das marcas eu acho que eu tinha mais medo antes do que fiquei depois de ver a minha cicatriz porque a gente começa a buscar a informação e acaba tendo acesso a muita imagem negativa eu acho que as mulheres fazem a gente faz muito isso a gente quer saber e a cicatriz que eu tenho é essa linha que você pode ver é mais extensa lógico mas no comprimento todo essa espessura essa linhazinha então e só tem cinco semanas então a tendência é ficar uma cicatriz mais discreta e tem algumas outras coisas né doutora que a gente pode fazer a cicatriz ela vai ser menor quanto mais cedo eu conseguir reconstruir essa mama como eu disse se eu pego uma paciente num estágio menor em que a mastectomia ela é menos mutiladora a tendência é praticamente não ter cicatriz nenhuma perfeito conforme se avança doença as cicatrizes acabam sendo um pouco maiores vocês falaram né que essa questão do autoexame ele quase que já não é a solução da história né porque pode já estar lá tanto tempo um tumorzinho o ultrassom ele é indicado o ultrassom é indicado para mulheres mais jovens com a mama mais glandular enquanto a mamografia ela é utilizada para mulheres mais velhas com a mama com conteúdo gorduroso maior então o ultrassom ele é mais ele visualiza melhor em pacientes jovens com a mama mais glandular que foi o caso da Joyce o diagnóstico dela foi pelo ultrassom a mamografia dela não fez o diagnóstico mas o que eu acho importante é acho que a Joyce consegue exemplificar isso bem é que de maneira geral ele recomenda que a mamografia seja realizada a partir dos 40 anos só que a Joyce tem 34 e nenhuma história familiar positiva de câncer de mama isso é importante eu acho que a mulher se conhecer se olhar qualquer descarga diferente pelo mamilo qualquer lesão diferente qualquer nódulo a própria simetria da mama uma simetria um mamilo que de repente fique invertido fique para dentro qualquer pequena alteração busque o seu mastologista ginecologista e peça para ele te avaliar perfeito uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer reconstrução de mama pode ser também feita em homem sim sem problema nenhum na verdade o homem ele não vai ter a questão da prótese e tudo mais mas o que ele vai buscar é reconstruir é o mamilo ou a ausência de pele a gente recompor a pele do músculo das costas ou o músculo do abdômen e o mamilo que é basicamente o que o homem quer sem volume é verdade e o SUS também cobre esse tipo agora Celeste é importante também te deixar aqui para fechar que ao ir ao ginecologista fazer o exame preventivo ginecológico pedir ao ginecologista que faça avaliação da mama é fundamental então ginecologia é mama e aparelho genital não é só do umbigo para baixo como a gente costuma dizer começa na mama então eu acho que isso é um chamamento das mulheres doutor por favor examina a minha mama porque em uma idade mais jovem o toque clínico é muito importante também está certo queridas a gente já de fato acabou o tempo muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês especialmente a você por estar aqui porque olha a gente ouvir palavras dos especialistas é fundamental mas alguém que vem testemunhar vem comprovar a eficácia de tudo isso é precioso portanto que Deus te abençoe que mantenha a tua recuperação sempre nessa linha que está e que te cubra de graça e misericórdia o tempo todo muitíssimo obrigada mais uma vez obrigada obrigada a você também que participou em casa conosco e a gente termina o programa sempre com boa música e hoje quem canta pra gente é o Léo Fonseca paz contigo Léo amor que resgatou-me amor imensurável amor que não posso entender o Deus que nunca falha presente na batalha com Ele eu sei que vou vencer amor que resgatou-me amor imensurável amor que não posso entender o Deus que nunca falha presente na batalha com Ele eu sei que vou vencer o amor que lança fora o medo que cura a ferida e traz liberdade o amor que dá a vida eterna a todos que crerem e o Filho de Deus fui alcançado pelo teu amor fui resgatado pelo teu amor fui atraído pelo teu lugar e salvo pela cruz vou celebrar eu quero mais mais, mais, mais alegria mais, 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 boas novas mais, mais, mais de Deus pra mim e mais, 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 mais e mais, 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 mais e mais, 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 mais e mais, mais, mais e mais, mais, mais e mais, mais Obrigado.